Estava dada a partida para a apresentação da prova Grão Fundo de Bragança. Uma prova de ciclismo de 143 km que visa não só promover o desporto, como também a região envolvente. Este ano o Grão Fundo destaca-se pela diferença do percurso em relação aos anos anteriores. Nesta terceira edição decidimos fazer uma alteração ao nível do percurso, passando apenas por território português. Vamos ao concelho vizinho, aqui a Vimeoso. Será seguramente um percurso também muito atrativo para aqueles que nos visitam. A ideia é diversificar um bocadinho para que as pessoas também percebam que há efetivamente outros percursos bonitos, que são também simpáticos, eventualmente também muito pesados do ponto de vista da exigência física, mas também partilhando até com outros municípios, quer as paisagens, tudo aquilo que existe também ao nível da animação, porque seguramente o município de Vimeoso vai também dar esse contributo no processo de animação e fazermos com que quem vem de fora acabe por conhecer outros territórios e outras zonas, que não necessariamente aquelas que promovemos na primeira e na segunda edição. É muito importante receber esta iniciativa desportiva do Grande Fondo e, como eu disse na apresentação, agradeço o convite que fizeram ao município para também uma parte do seu território integrar o percurso. Portanto, para lá de projetar Vimeoso, é também uma forma dos participantes, que se espera cerca de 2 mil, possam também conhecer o território de Vimeoso. E ainda mais gratificante por saber que é o percurso do Grande Fondo que vai passar em Vimeoso, com algumas zonas de dificuldade mais elevada e certamente isso ficará também depois na memória dos participantes. Nesta que é a terceira edição do Grande Fondo, que decorrerá a 14 de julho, Bragança espera vir a receber cerca de 2 mil participantes que poderão conhecer Vimeoso e algumas aldeias históricas, como Gimonde, Oteiro e Pinela. Temos uma meta que será os 2 mil, também não poderemos acolher mais 2 mil pessoas, quer por aquilo que temos do seu ponto de vista da segurança, quer também ao nível logístico, neste momento não estaremos preparados para mais, mas se andarmos lá perto ou se conseguirmos 2 mil, ficaremos satisfeitos porque quanto mais pessoas vierem, mais capacidade teremos de promover a nossa região, de promover os nossos conselhos e no fundo mostrarmos aquilo que é o nosso potencial, quer do seu ponto de vista turístico, quer do seu ponto de vista económico. Para aqueles que não têm tanta pedalada, podem sempre fazer um mini fundo com apenas 60 km de percurso ou um médio fundo com 98 km. Não só os adultos podem participar, uma vez que haverá também uma rota para os mais pequenos que queiram entrar no espírito esportivo. Esse foi, digamos, o mini fundo que disse mais participado de todos os grandes fundos que eu organizo. Este ano voltaremos a repetir e queremos ter mais crianças do ano passado. O percurso será o mesmo de 2018 e vamos fazer com certeza da mesma forma. As inscrições estão abertas até dia 7 de julho. Até lá, o melhor será mesmo começar a pedalar para que a resistência não falte naquela que é a grande prova transmontana. Aplausos. 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 Aplausos.